Então, pra gente brincar de power couple, chegou a hora da gente conhecer o casal que pode se dar bem hoje. O nome deles, Dri? Jaque e Jadiel. Eles que resumem o sucesso do relacionamento deles com bom humor. Aí é bom, aí é bom. Agora, resta saber se o bom humor vai prevalecer aqui na nossa prova, né, gente? Porque quando eles começarem a perder dinheiro, aí eu quero ver se vai ficar todo mundo de sorrisinho, de bom humor. E quem vai apresentar esse casal pra gente é o nosso repórter, o Humberto. Então, olha só o que o cara fez, olha o que o Jadiel fez no dia do casamento, o que ele aprontou com a mulher dele. Bota aí. Dia feliz, às vezes é muito... É isso aí, Rodrigo Fara, eu tô em Guarulhos, na casa da Jaqueline e do Jadiel. Olha que casal maravilhoso, é o dia inteiro assim, escuta. Só que eles não sabem que eu tô aqui. Vou entrar com tudo. Vamos lá? Agora. Ah, é! Quanto vale o show! Que linda cantoria! É o dia inteiro assim, vocês? Ah, tá aqui até com todo, viu? Meu Deus, que delícia! Muito bom, muito bom. Não tem como brigar, então, né? A gente briga cantando, também. Vocês cantam em casamento? Cantamos em casamento. Que história é essa? Vários. A gente canta em eventos, né? A gente canta na igreja, aniversário. Canta bem e também tem efeitos especiais, Rodrigo Fara, né? Durante a cantoria, né? É. Tipo o que é? Aquela Maria Fumaça? Isso. Trobões, né? Trobões, trovoadas. Maria Fumaça. É verdade. Ele sempre é romântico. Você gostaria de contar isso ou é bafo, caso? Ah, pra mim, que vai passar aí. E aí, num evento de mulheres e tal, e a gente cantando, e eu sentindo aquele cheiro. Aí eu falei, meu, ele não fez isso. Aí, bem na hora que a gente tava cantando, eu falei, não, meu, ele não fez isso. E a gente cantando. Aí tinha umas mulheres. Fez o quê, gente? Ele sentou um pum. Foi um pum terrível. Aí eu só olhei pra cara dele assim, e ele tava suando. Mas isso é que é prova de amor. Eles tão juntos até hoje. Olha aí. Isso aí se repete, assim, em alguns momentos do dia? É na hora que você entrou aqui. É o quê? Você pegou. Olha, por isso que eu não gosto de entrar de surpresa na casa dos outros, né? Porque, de repente, você entra, a pessoa acabou de... É que é desculpa. Então, aqui na cozinha, qual que é a confusão? Qual que é a treta? Ah, o problema daqui, principalmente, é o quê? É que a pessoa aqui, ela faz os regimes, né? Água de berinjela. E aí acha que a gente, eu, as crianças, a gente tem que entrar nesse negócio também de regime. Nós somos em quatro. Aí ele quer fazer a noite do hambúrguer. Beleza, legal. Ele fica uma delícia. Só que ao invés dele usar uma frigideira, não. Ele pega as quatro frigideiras pra fritar os quatro hambúrguer. Só que aí a louça fica tudo aqui. O que vocês fazem da vida? Como vocês vivem e como tá sendo a pandemia pra vocês? As quarentenas que vão e voltam, afrouxam e às vezes ficam mais rígidas. Porque a gente ficou sem venda nove meses. Você imagina, nove meses você sem vender. E aí a gente tem os custos, né? É, Rodrigo Faro, a vida continua e os boletos não param de chegar. A dificuldade está grande pra todo mundo, né? Mas é por isso que eu tô aqui, gente. Eu tô aqui pra fazer um convite barra surpresa pra vocês. Eita. É agora, só que é agora. Vocês topam ir pro estúdio do Hora do Faro, nesse momento, participar de uma grande, de uma super surpresa. Surpresa que eu não posso falar, só posso falar uma coisa. Vale grana. Vale grana. Eu sabia que vocês iam topar, vocês são super alto astral, mas eu quero ir daquele jeito que a gente chegou, cantando. Pode ser? Pode. Então bora. Fácil, extremamente fácil pra você. É isso aí, Rodrigo Faro. Daqui a pouco, Jaqueline e Jadiel, essas figuraças aí com você no palco. Bora do Faro. Beijo. Pra você e eu e todo mundo cantar junto. Olha eles aí. Aí vem eles. Vem pra cara. Olha o nosso casal. Jadiel e Jaqueline, bem-vindos. Parece o nome de dupla sertaneja, né? Só já. Olha aí. Bem-vindos, hein? Obrigado. Obrigada. Prazer estar com vocês. Prazer anônimo. Vocês estão preparados pra ganhar aí os 20 mil? Como é que tá? Falei pra ele que a gente tem que voltar pra casa já com a vitória garantida. Não tem outra coisa. Pois é. E ele precisa se redimir, inclusive, do dia do casamento. Que história é essa, Jaqueline? Que Jadiel te deixou uma hora esperando. Olha, foi complicado. Paciente você aí, Jaqueline. Fizemos 10 anos de casada e tivemos que relembrar esse fato aí. Porque não foi fácil, não. Mas o que que esse homem fez? Me conta. Onde você tava, Jadiel? Então. Se arrumando. Ah, mentira. Que isso? Com esse cabelo todo fazendo escova. Eu esqueci de fazer a barba. Eu descansei um pouquinho também à tarde, né? Porque ninguém é de ferro. Aquela noite vai ser longa. Deixa eu dar uma dormidinha. O relógio não despertou. Eu acordei e me troquei. Nossa, a barba. Que eu fui fazer a barba tudo de novo. Agora pensa. Eu estava lá. Era o horário de verão. Nós fomos com aquele carro antigo. Sem ar condicionado. Lindo. Aberto. Lindo. Tudo, né? É verdade. Horário de verão. Aquele sol. O suor escorrendo pelo vestido de noiva. Claro. E as minhas amigas tentando. Não, calma. Calma. Até que veio uma amiga que perde a amiga, mas não perde a piada. E falou. Eu não queria falar, não. Mas é o Jadiel que não chegou ainda. Eu falei. Eu não acredito. Não foi abandonado, a gata. Será? Você achou que ele tinha desistido na última hora? É, não é nem doido. Porque ele morava perto de onde a gente casou. Aí eu liguei para ele e falei. Onde você está? Ele falou. Não, estou chegando já. Eu falei. Ele não está chegando. Porque eu estou aqui. Já faz tempo. Ficou bravo. E olha como é que um casamento desse pode dar certo, né, gente? Ficou para a história. Ficou para a história. E aí, na hora das alianças, ele esqueceu a aliança também? Foi do casamento civil. Ah, que legal. É assim, né? Que legal. Como diz minha mãe, você já casou sabendo, né? Pois é. Casou sabendo. Já sabia a surpresinha que viria. Mas que bom. Vocês estão juntos há quanto tempo já? 14 anos. 14 anos. Qual é o segredo, Jaque, para aguentar o Jadiel? Dar risada. Porque se for... É bom. É, se for entrar na pilha e ficar nervosa por tudo. Esse é o nosso segredo. A gente ri e se diverte de tudo. Bom, Jaqueline e Jadiel, vocês dois estão prontos para lutarem pelo prêmio de 20 mil reais? Sim, estão prontos. Vocês não tiveram e eu estou. Vocês acham que o relacionamento de vocês resiste a um quarto escuro? Vocês sabem que essa prova não é fácil, hein? Ah, isso é... Porque, olha, é o seguinte. Para eles levarem um prêmio de 20 mil reais, eles vão ter que realizar o desafio que causou a maior DR de todos os tempos entre um casal do Power Couple Brasil 4. Olha o que a prova que vocês dois vão fazer causou num relacionamento. E agora, na prova dos homens, Camila e o Eliezer, que já está lá dentro, na nossa casa escura. 3, 2, 1... Vai, amor, tem um despertador aí do seu lado. Onde que está o despertador? Isso, aí do seu lado. Pega ele. Cadê o despertador, Gugu? Eu não estou achando. Aonde? Aí nessa prateleira. Tem uma prateleira. Vai, do lado, do lado. Os comandos dela não tinham nada a ver de onde estava a posição do despertador. Direita, direita, isso, 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 tem um... Olha como acabar com o casamento. Mais direita, mais direita, mais direita, mais direita, mais pro lado. Isso, 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 agora segue. Vem pra cá. Do seu lado tem uma arara, uma arara de roupa. Pega a camiseta primeiro. Feche a camiseta, rápido. Feche, veche a camiseta. Bora, feche! Rápdo, rápido, Eliezer. Agora põe a camisa, a camisa. A camisa tá into, isso, pega a camisa, abre a camisa e veste. Ela não pode cair de seu corpo. Do lado da palacamide tem um short. Mais pro lado, pra direita, não. Não, 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 não. Aí embaixo, embaixo, nesse vem-se dessa arara, tem um tênis de uma meia. Feche o tênis, a meia, do lado, do lado. Nossa, eu imagino essa menina gritando no meu ouvido. Fecha a meia. 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 Você tem que me guiar. Isso. Agora vai seguindo pra frente. Vai andando pra frente. Pega o leite. Um desses quatro é o leite. Vai provar todos. Não! 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 Volta! Volta o leite aí. Vai poupando. Alpalpa! Prova todos esses leites. É a garrafa igual a Aladacada. Fala! É a garrafa igual a unzinha da geladeira. Tá! Não! Não! Pega só um! Pega só um! Tem a palve lá! Olha a calma dela. Não! Volta! Super calma. Pra dar a ordem pro marido. É! Tem uma tigela de cereais. Joga o leite na tigela. Cadê ela? Vai poupando em cima da mesa. Em cima da mesa. Isso aí! Isso aí! Aí! Caiu a tigela no chão! Pega ela! Pegou ela! Põe o leite! Ah, Cadê? Você tá desacadado comigo! Tá do lado da tigela. Põe o leite na tigela. Apaga a tigela. Cê vai? Põe o leite na tigela. Olha, cês viram o que essa prova faz com o relacionamento. Cês dois tão preparados mesmo, hein? Já tamo aqui agora, bora. Quer ver tudo os pulos que ela deu, cê viu? Os pulos lá, pra dessa altura de nervoso. Ô, Jaque, você que vai dar as ordens. Você é boa pra dar ordem? Quem que dá ordem na relação? Agora tem que ver se ele é bom pra obedecer, né? É isso aí. Eu quero ver, então, porque a gente já viu quem é que manda na relação. Agora vamos ver se o Jadiel vai conseguir obedecer direitinho os comandos da Jaque. Mas você vai berrar daquele jeito? Ah, não sei, viu? Eu me identifiquei com ela. Ah, meu pai do céu. As meninas se identificam. A gente se identifica. Então, nós vamos começar a prova e é o seguinte. Pro casal levar os 20 mil reais, vocês vão ter que cumprir esse desafio do quarto escuro. Cumprir o percurso da prova em dois minutos. Esse é o tempo. Então, vocês vão ter que ser muito rápidos. E se vocês passarem esse tempo, a cada minuto da prova, vocês vão perdendo mil reais. Vocês começam a prova com 20 mil. Passou dos dois minutos, a cada minuto eles vão perdendo mil reais. Ah, tá. Mas se conseguir em dois minutos, leva 20. Leva os 20. Bom. Se conseguir em dois minutos, leva os 20. E aí, não conseguiu, a cada minuto o dinheiro vai descontando. Então, agora, Jadiel, tá pronto? Prontíssimo. O Jadiel vai entrar na nossa casa escura, vai receber os comandos da Jaqueline daqui de fora. A missão deles é fazer todo o circuito o mais rápido possível e cumprir as seguintes tarefas. Presta atenção, Jadiel, o que você vai ter que fazer lá dentro no escuro e a tua mulher, Jaqueline, que vai dizer o que você tem que fazer. Primeiro, a pessoa que estiver lá dentro no escuro tem que levantar da cama, achar o despertador que vai estar tocando. Achar o despertador e, em seguida, vai ter que vestir as roupas que estão na arara. E tem que colocar certinho, porque a nossa equipe vai estar de olho. Então, não adianta dar uma roubada, botar a cueca pra fora da calça e fazer o super-homem e botar no arara. Não adianta, não adianta. Depois que o marido se vestir, ele vai ter que encontrar a garrafa que tem leite e vai ter que pegar a garrafa de leite, pegar o leite e colocar na vasilha com cereal. E tem mais, tem que tirar as roupas que estão na máquina de lavar e dobrar as roupas. Isso vai ser complicado. Daí, chega. Aí, é só achar o molho de Chaves e sair da casa. Tranquilo, só isso. Olha, eu vou dizer que a gente estava lá. A gente começou o programa dentro dessa casa escura. É escura mesmo. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Inclusive, eu fui procurar a Adriana e apertei o que não devia, porque estava escuro. Eu fui derrubando os negócios tudo. E ela saiu batendo em tudo ali que você pode imaginar. Então, agora, Jadiel vai com a Valesca, pode entrar na nossa casa escura. Coloca a venda. Além de ser escura, ele ainda vai colocar uma venda, que é pra não ver nada mesmo. Eu acho que essa venda é só enquanto ele entra, não é? Eu não sei, não. Fazendo a claridade aqui de fora, ele vai ficar lá dentro de venda. Eu sei. Olha lá. Ai, meu Deus. Cuidado com essa chinela, hein? Vai lá. Lá vai ele. Valesca, leva ele pra caminha. Põe ele na caminha pra dormir. Viu? Eita, que dá um nervoso doido esse negócio escuro. Tá. Olha, cuidado, teu marido não... Olha lá. Vai. Leva ele lá. Mas aproveita e vai a forma. Põe ele na caminha aí. Olha, ele tá entrando. Vocês estão vendo? A gente tá com umas câmeras. Aquelas câmeras que, na verdade, a gente não vê nada. Mas você de casa vê por causa de um efeito da câmera chamado night shot. Você consegue ver tudo ali. Mas a gente não vê absolutamente nada. Galera, isso aqui tá um breu. Não dá pra ver nada, 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 nada. Deixa eu ver, já tá na caminha? Já? Então vem, Val. Tirou a venda dele? Tirou a venda dele? Agora vamos fechar a porta. Porque vai começar a prova. Ui! Vê se me escuta, hein? Boa sorte. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste? Deita na caminha, Jadiel. Deita na caminha. Isso, pode se cobrir. Mas não põe o chinelo. Você tá dormindo de sapato. Nossa, meu Deus. Tira o sapato de cima da cama. Vai. Arruma a caminha aí. A Vera te dá bronca se você fizer um negócio desse? Claro. Vou, vou, vou com a fusão. Se eu botar o chinelo, se eu deitar. Vou falar um negócio pra você. Se eu deitar na minha cama com o chinelo que nem ele fez, a Vera me bota pra dormir lá embaixo na garagem. Ai. Aliás, a Vera já me botou pra dormir na porta de casa o dia que eu fiz a brincadeira com ela. Eu fiz um vídeo com ela que ela tava dormindo com a boca aberta. Viu? Ah, eu fiz esse vídeo. Eu achei de uma sacanagem você fazer isso. Eu falei pro Alexandre, você nem se atreve um dia. Então, você viu o que ela fez comigo? Bota aí o que eu fiz com a Vera e o que ela fez comigo. Bota aí. Gente, ontem o Rodrigo fez aquele vídeo. Eu dormindo com a boca aberta e eu falei que eu ia aprontar uma pra ele. Que ele merece, gente. Olha só. Olha o que que eu fiz com ele. Olha onde eu coloquei o coitadinho. Não, coitadinho não, né? Pra dormir. É, eu sofro. Olha o que eu sofro com essa mulher. Toma. O que eu sofro na mão dessa mulher. Ó, ela já tá bonitinha então. Agora sim. Ela só descobriu, ela quer descansar. Jadiel, você tá ouvindo a gente? Tô, tô ouvindo. Muito bem, tá preparado? Tô preparadíssimo. Então? Só não tô enxergando nada. A vá, a prova é essa, né? A vá. Coloca o relógio na tela. Atenção. Boa sorte, Jaqueline. Boa sorte, Jadiel. Três, dois, um. Valendo! Tira a coberta, rola pro seu lado esquerdo. Rola pra descer pro outro lado. Isso. Aí você vai em frente e vai tá em frente. Pro outro lado. Achou o despertador? Se tiver tocando, você vai seguindo só. Achou? Achou? Boa, boa. O despertador tá aqui. Boa, achou o despertador. Pode seguir, pode seguir. Fala, fala, fala. Agora você vai pegar aí e são as roupas. Isso, as roupas. É aqui? Aí, isso. Vai aí. Mas essa roupa? É. Essa tem que se vestir, rapaz. É uma roupa, você tem que pôr a roupa. Isso é o quê? Uma camisa? Não, é uma cirula. É, põe, 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 põe. Como eu põe isso? Isso. Vai, veste. Sente aí como que ela é e veste. Bora, vamos. Tão perdendo tempo. Tão perdendo tempo. Ô, meu Deus. Esse negócio aqui não entra. Então pega outra. Vê se tem outra aí. Tem outra camisa aí? Não tem outra aí? Vou pegar outra. Vamos. Vamos. Fala, percebeu. Vai, vai. Pense que você é o amante. Essa é roupa? Vai, logo. Isso, você tem que tirar daí e vestir. Vai, aí. Isso, vai, vai, vai. Vai. E agora? Isso. Vai, já foi, já foi, Jadiel. Vai, vambora. Fala. Vai, vai, isso. Vai seguindo. Vai seguindo onde? Vem, vem, vem. Vai seguindo. Vem onde? Direita, esquerda, reto. Vira pra direita. Isso, vai reto. E não grita comigo. Fala. Isso, vai. Aí tem a mesa, calma. Aí tem a mesa. Tem a perra de cereal e tem a coisa de leite. Vê se é o leite mesmo. Mais pra esquerda, acho que tá o leite. Cadê o cereal? Onde tá o cereal? Calma, mais pra esquerda. Eu achei leite. Fala onde tá o cereal. Aí. Isso, tá nesse esporte. O tempo tá passando. É uma caixa de cereal. Você tá aqui. Isso, vai. Acha a vasilha. Abre a vasilha, não. Abre a caixa de cereal. Abre a vasilha, não. Isso, vai, vai, vai. Calma, você vai colocar o cereal dentro do pote. Cuidado você não derrubar. Aí você põe o leite. Já põe. Isso, vai, vai. Tá bom, tá bom. Coloca. Coloca. Tá bom. Para a sua direita. Para a sua direita, vira para a esquerda. Agora, a cada minuto, mil reais a menos. Vambora. Vambora, Jadiel. Para a esquerda, você vai em frente. Aqui. Isso. Acha a máquina de lavar. Para a esquerda. Tá na máquina de lavar. Tem a máquina de lavar. Isso, aí, aí. Tira a roupa da máquina. Se quer aquela de abrir na frente. Embaixo, aí, aí. Isso, vai, isso. Você vai tirar a roupa e dobrar. Isso. Tira a roupa e dobrar. Vamos. Dobrar direito. Vai em cima da máquina. Você dobra. Acelera a cima da máquina. Jadiel, dobra mais rápido. Bora. Vai, Chu. Vai, Chu. Mais rápido. Mais rápido. Vai o quê? Chu. Chu. Vai, Chu, Chu. Vai, Chu, Chu. Bora, Chu, Chu. Acabou. Vai, amor. Acabou. Acabou? Acabou. Acabou? Agora é só o molho de chave. O molho de chave. O molho de chave. Na onde? Vem. 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 Vem de costas. Dá 360. Vem de costas. Aí, aí. Aí, vem. Vem. Vem, vem. Pra direita. Sua direita. Ele tem que achar a chave. Vai, Reto. Vai, Reto. Vamos, Jadiel. Eles estão perdendo dinheiro. Vem, vem, vem. Vem, espera. Aí, tem... Tem uma mesinha aí, ó. Tem uma mesinha de centro. Fala. Aí, isso. Achei a chave. Achei a chave. Vem direto. Vem direto. Vem direto. Agora tem que sair da casa. Saí aqui. Cuidado pra não derrubar. Acha a porta aí. Aí, aí. Vai, abre. Cadê? Cadê? Aí, aí. Aê, aí. Aê, aí. Aê, aí. Jadiel. Aê, aí. Dá um abraço do marido. Pode dar. Vai vestir certo? Tem rede nacional. Fecha o zíper. Fecha o zíper. Como é que você sabe? Não dá pra ver nada lá. O cara me sai com o zíper aberto. O que você achou da sua esposa explicando a prova? Você achou que ela foi bem? Não, ela foi legal. É que ela... Ela o quê? Ela foi lenta nas informações. Mas é que eu sou muito assim, sabe? Não, mas tem uma explicação... Levanta, pega a esquerda, pega o negócio e tal. Se eu falar muito rápido pra ele, eu saber que ele ia ficar mais nervoso. Então, eu deixei o comando e sai. Não, vamos saber se o chuchu... Então, agora é o seguinte. Agora é hora de saber se Jadiel, guiado por Jaqueline, Jadiel mais conhecido como chuchu... Oxi! Vamos saber se eles mandaram bem na prova, porque chegou a hora do resultado. Quanto tempo vocês acham que vocês realizaram as tarefas? Eu não sei. Eu acho que passou de dois minutos. 120 segundos. Mas a minha fé e a minha esperança... Pode ser até 1,59. 4 minutos, pode ser. Não sei, ó. Se vocês tiverem feito a prova em até dois minutos, vocês levam os 20 mil. A partir daí... 3. Bateu 3. Perdeu 1.000. 19. Bateu 4. Perdeu. Cai pra 18. Passou. E assim por diante. E vai passando. Ok? Ok. Tá bom. Chegou a hora do resultado. Essa prova que é o maior sucesso no Power Couple. A prova da Casa Escura. Que você vai ver a estreia em breve. Ó, Adri. Adriane Galisteu apresentando o Power Couple. Não dá pra perder de jeito nenhum. É só uma amostra do que você vai ver. Jadiel e Jaqueline. Vocês cumpriram a prova do Power Couple do apartamento escuro em... 4 minutos e 7 segundos. Com isso, vocês perdem apenas 3 mil reais e levam o preço de 17 mil reais. Mandaram muito bem. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos. Tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê. E a gente se vê.